O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus apresenta uma parábola sobre uma festa de casamento. O rei nessa festa representa Deus. O filho do rei é Jesus. E os convidados são todos os salvos que aceitaram a ele como salvador. Veja o que a palavra diz. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas eles não quiseram vir. Então disse aos servos, na verdade o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento os quantos encontrados. Mateus 22, 3, 8 e 9. Deus está nos convidando para uma grande celebração no céu. Aceitar o convite de Deus e a certeza de ter uma vida eterna com o Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.